Oi! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal! O vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam, que é vídeo de comprinhas. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô sempre comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, aí eu nunca consigo fazer um vídeo pra vocês de cada marca, só consigo fazer da Rena, que eu tenho que fazer retiradas obrigatoriamente na loja, e aí eu acabo mostrando tudo pra vocês, né? Mas as outras marcas que eu trabalho, como a CEA, como a Riachuelo, como eu tô sempre comprando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu nunca consigo mostrar pra vocês, às vezes é mal. Então eu falei, não, eu vou reunir todos os itens e um vídeo, que eu sei que vocês vão gostar de ver, eu adoro mostrar também. Aí vocês conseguem ver as minhas últimas aquisições, e também eu consigo deixar os cupons que estão infigentes das marcas, todas elas são cupons incríveis, tanto a Rena, quanto a Riachuelo, quanto a CEA. Então, no dia que eu tô gravando, né? Então eu espero que quando for roar esse vídeo ainda esteja. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E vamos usar todas as minhas comprinhas, tem coisas que acabaram de chegar, que são lacradas ainda, eu também vou abrir com vocês. E esse vídeo tá bem legal, porque tem acessório, brinco e tal, tem sapato, tem bolsa, tem livro. Então, assim, eu tô animada, estou ansiosa pra mostrar tudo pra vocês, e vamos pro primeiro. Vamos para o primeiro, que é esse blazer aqui da Renner, maravilhoso. Gente, esse blazer é um encanto. Só que eu tô muito na dúvida nele, se ele é coleção nova ou se ele é coleção antiga. Isso eu já mostrei pra vocês também, confesso, porque eu juntei as minhas últimas aquisições e fiquei pensando, será que eu já mostrei isso pras meninas? Eu espero que não. Mas enfim, esse blazer é ofertaria, forrado. Até agora ele não entrou no site aplicativo, eu tô bem na dúvida. É novo, é antigo, não sei. Mas ele é perfeito, eu uso o tamanho 38 dele, tá? E eu acho que eu já tirei a etiqueta. Já tirei. Mas eu queria mostrar pra vocês também essa blusinha da C&A, que é porque assim, eu sempre deixo aqui, gente, todas as minhas últimas aquisições e tudo que eu vou usar durante a semana. Então são os looks que eu quero montar, assim, tipo, mais próximo, sabe? Mais rápido, não sei se vocês entenderam. Enfim, eu tô doida pra usar essa t-shirt, mas nessa semana esfriou e aí não deu pra usar ela até agora. Eu vou deixar ela aqui, bonitinha, até o momento que eu consegui usar. Ela é da C&A, tá? Ela é bem baratinha, bem baratinha. Eu uso o tamanho PP dela. Eu não lembro o valor. Não lembro se é R$49,90, R$59,90. Enfim, não me lembro. O que eu tiver foto no corpo, eu vou deixando pra vocês verem, tá? Outro blazer, gente, é da C&A. É uma aquisição recente. É um blazer Intuíde. Gente, esse blazer tá a coisa mais linda desse mundo. Super, assim, grandpa, sabe? Aquela tendência que tá do vovô, vovô cor. Tamanho P. Ele é incrível, impecável. O caimento dele é sensacional. Gente, esse blazer, eu postei. Vocês ficaram enlouquecidas comigo no Instagram. Eu comprei bem recentemente, então por isso eu queria mostrar pra vocês. Eu uso o tamanho P, tá? Dele. E se ainda tiver link, eu deixo também. Ele é todo forrado, ele é super estiloso. O próximo, gente, é esse blazer impecável, chiquérrimo. É um blazer, como se fosse um viscolinho, mas não é, tá? Gente, é uma viscose. E ele vem com essa amarração aqui na cintura. Também é da C&A. Eu uso o tamanho P. Eu não vou ter os preços, mas a Bia vai deixando o print aqui da peça com o valor. Vocês conseguem ver melhor, tá? Aí amarra aqui assim na cintura. Olha que lindo esse blazer. Sério, perfeito. Quando eu vi, eu fiquei apaixonada. Também gravei um vídeo. Tô doida pra soltar pra vocês, que eu sei que vocês vão amar. Ainda na C&A, você vê que a C&A eu tive várias aquisições. Inclusive tem coisas na embalagem ainda. Ainda na C&A é essa camisa. É uma camisa, gente, em algodão. Deixa eu ver a composição, que eu consigo ver melhor. É 100% algodão. É isso mesmo, gente. Eu tenho essa camisa já na branca, na preta, no verde. E agora nesse azulzinho bebê, que tá super em alta. Esse tipo de azul eu adoro. Eu não sou uma pessoa muito colorida, vocês sabem. Então pra eu poder usar uma cor, vai ser sempre assim. Azul bebê, rosinha bebê. Cores que eu já consigo inserir na minha rotina, sabe? Você nunca vai me ver fazendo um color block. Você nunca vai me ver usando um blazer roxo com uma saia pink. Porque não sou eu. Eu não consigo. Mas essas cores assim, um pastel, eu acho bem bonito. E eu peguei essa camisa também. Doida pra fazer lookinho, mas tá frio. A próxima peça, gente, é da Riachuelo. Essa camisa rosa listrada. Perfeita, gente. Que camisa incrível, sério. Quando eu vi na loja, eu enlouqueci com essa camisa. O problema é que ela esgotou muito rápido. E ela tava custando R$139,90. Um preço excelente. Eu uso tamanho P. Se ela tiver voltado, eu mostro pra vocês. Mas ela é da Riachuelo. Então todas as lojas, eu vou deixar o cupom de desconto. E o link das peças na descrição do vídeo. No primeiro comentário fixado, tá? Inclusive, gente, a Riachuelo tá com 20% sem mínimo. Com o meu cupom Dicas da Gil. Vocês conseguem aproveitar. Camisa toda listrada, perfeita. Nessa mesma vibe de camisa listrada. Mas essa é uma listrada cropped. Eu pensei em usar com uma pantalona branca ou de linha. Vai ficar lindo. Tava custando R$159,90 da Renner. E eu uso tamanho P. E ela tem essa parte de trás branca. Eu achei ela uma graça. Eu não sei se meu cupom da Renner vai estar ativo no momento que sair esse vídeo. Mas enfim, eu deixo pra vocês. Olha que linda essa camisa. Cropped. E aí, eu também peguei da C&A. É uma camisa em tricô. É uma camisa não. Uma blusa, né? Em tricô, assim. Gola alta. Acho super chique. Ela é bem alongada, sabe? Pra ficar, tipo, meio que pra fora. Essa parte, assim, da calça. Nossa, eu amei. Quando eu experimentei no provador, eu surtei dela. Eu já pensei num lookinho com uma calça de PU da Renner. Que eu acho que vai ficar incrível. Vai ficar super chique. Eu vou aproveitar que esses dias vai estar mais friozinho. Pra, com certeza, montar um lookinho com ela. Ela tá sem preço. Eu uso tamanho P, tá? Ela tem uma forma bem grandinha. Ainda nesse meio mood, assim, de vovô cor. Eu tô amando esses coletinhos em tricô. Esse é da Renner. Eu quis mostrar pra vocês porque ele voltou pro estoque, tá, gente? Esse tricô preto. Ele custa R$17,9,90. Eu peguei tamanho PP. E pensei em usar com as tainhas xadrez da Renner, que tá até aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô doida pra usar esse look. O próximo, ainda da Renner, foi essa batinha de laço. Eu fiz um vídeo no meu Instagram. Vocês piraram com ela. Olha como ela é linda, gente. Ela é toda listrada. Com a manguinha bufante. Ela é muito bonita. Se ainda tiver no site, eu deixo pra vocês. E tá muito em alta essas batinhas de laço pra o verão, sabe? Então, amei. Como vocês podem ver, né? Dias frios e eu cheia de peça de verão. Ainda falando em verão, tem duas peças aqui. Vamos lá. Essa blusinha balonê da C&A. Olha que coisa mais linda essa blusinha, gente. Ô, é da Renner, me perdoe. Ela custa R$139,90, tamanho P. Mas a C&A fez uma muito parecida. Então, se não tiver a da Renner, eu deixo o link da C&A pra vocês, tá? Maravilhosa. E aí, eu comprei esse colete, gente, alongado. Será que vocês conseguem ver? Porque preto é difícil, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Mas ele é um colete alongado da Zara. Eu comprei. Eu achei ele maravilhoso. Tá sem o preço. Eu uso tamanho S. Eu acho, né? Que eu não experimentei. Mas eu tô tão doida pra usar esse colete. Eu fiquei tão chateada que esfriou que eu queria montar um lookinho com ele. Mas é isso, né? Vamos ter que lidar com os dias mais frios. Ele é perfeito. Tá super em alta. É colete alongado, assim. Acho super chique em afaiataria. A próxima peça, gente, é essa calça aqui da C&A. É uma calça cinza. Ela tá toda hora voltando ao estoque. É uma calça, gente, que vale a pena ter no guarda-roupa, sabe? Ela veste super bem. Ela tem um caimento excelente. Eu uso tamanho 36 dela. Pra quem é alta também, tem um excelente comprimento. Eu amo as calças da C&A. Principalmente da Mindset, que é essa linha daqui. Eu vou deixar a foto, tudo que eu achar pra vocês no corpo, tá? E peguei também essa batinha. Vocês sabem que eu tô viciada em bata, né? E essa batinha da C&A também, que dá lacinho. Que tá usando muito na gringa. É muito parecida com aquela vermelha da Renner. Só que é branquinha da C&A. Nossa, como eu amei. Agora sim, gente, tem essa questão. Como é uma batinha e você usa ela amarradinha na frente, pode aparecer um pouquinho de decote. Então, por isso, eu aconselho a vocês a usarem com um sutiãzinho que gruda aquele slib, sabe? Por baixo. Porque eu acho que se tentar fechar ela toda, ainda assim corre risco de aparecer o sutiã. Não sei. Tem uma da Riachuelo que não aparece. Aí tem que testar essa daqui pra ver. Agora, o que eu tava falando pra vocês, eu tô doida pra montar esse lookinho, que é essa saia xadrez da Renner. Eu peguei tamanho 38, ela é linda. Com aquele coletinho preto da Renner, tá vendo? E uma camisa branca e um locacinho. Vai ficar a coisa mais linda. Com um lacinho, nossa, vai ficar a coisa mais linda da vida. Olha isso aqui, gente, que fofura. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu amo esse tipo de look. E a calça marrom que eu falei pra vocês, de P.U. da Renner. Eu vou deixar, gente, link de tudo o que tiver. Essa calça de P.U. da Renner, marrom, maravilhosa. Olha que calça linda. Ela veste muito bem. Só que eu achei a forma dela pequena, tá? A gente, tem uma 36, dá tipo muito certo em mim. E aí eu pensei nela, com essa blusa assim, que eu mostrei pra vocês, golinha alta, nesses dias mais frios. Nossa, eu vou amar usar. Eu vou aproveitar esses dias frios pra poder conseguir usar essas peças do meu guarda-roupa. Olha essa calça que linda, sério. Eu pirei nela. Quando eu vi a primeira vez, eu amo calça em P.U. Vocês sabem, né? Quem me acompanha sabe. Mas marrom, ainda por cima, quebra meu coração. Então, com certeza, esse lookinho vai vir essa semana. Outra peça que eu fiz pra Alvador e eu me apaixonei foi essa sainha plissada, branca e azul marinho. Também trouxe pra casa. Quero usar com a camisa branca. Mas aí não pode estar muito frio, né, gente? Porque senão eu vou passar muito frio com ela. Eu realmente quero usar assim, com a camisa branca. Eu penso em uma sapatilha vermelha com lacinho vermelho. Eu amo essa combinação de azul com vermelho. Eu acho que vai ficar a coisa mais fofa da vida. Tá acabando, tá? Acabando não, tá na metade, vamos dizer assim. E aí, de calça jeans. Olha, é uma coisa que eu uso muito. Tem até pouco aqui, né? Essa calça que eu peguei da C.A. Uma calça reta, com uma lavagem super coringa, desfiada na barra. Gente, essa calça tá tão bonita, sabe? Eu gostei dela pra usar com salto, pra usar com tênis, pra usar com blazer. Eu adoro. Ela vestiu muito bem. E essa calça, gente, em alfaiataria, da Riachuelo, que vocês não estão entendendo. Juro pra vocês. É a calça mais linda do mundo. Pensa uma calça que veste super bem, que fica bonita no corpo, sabe? Essa calça é impecável. Essa calça beige, gente, alfaiataria. Sério, mas se vocês puderem investir nessa calça, vou deixar o link e vocês não vão se arrepender. Que perfeição essa calça. Então, ela veste bem. Ela vem com um cintinho, tá? Preto. Mas você pode tirar o cinto, é removível. Nossa, sério. Quando eu vi essa calça, eu enlouqueci. E ela veio direto pro meu armário. Antes de ir pros acessórios, vamos abrir esse saco da C.A. que acabou de chegar pra mim. Tem muita coisa linda que eu sei que vocês vão pirar. Por isso que eu quis mostrar pra vocês. Vamos começar com calça jeans? Essa calça, gente, eu fui exprovador esses dias. Eu me apaixonei por ela. Eu montei ela com uma bata branca que vocês amaram lá no Instagram. É uma calça wide leg, mais escura. É desfiada na barra. Da Mindset, tá? Ela é muito linda. O nome da calça é Rio, tá? A Mindset sempre denomina, assim, as calças tem a Copenhagen, tem outro que eu esqueci o nome, tem a Rio, enfim. Essa aqui é a Rio. Eu vou deixar o link pra vocês que tem a grade completa no site. Aí peguei esse coletinho rosa. Olha que coisa mais linda esse colete, gente. Tá super em alta, né? Tons pastel. E quando eu vi esse coletinho, eu me apaixonei. Como eu falei pra vocês, eu não uso cor. Isso é fato. Mas, esses tonzinhos, assim, clarinhos, eu gosto de usar bastante. E aí aproveitei a moda do amarelo-manteiga e peguei esse conjuntinho da Mindset, que é a coisa mais linda. Eu já quero usar esses dias mesmo. Olha que coisa mais fofa, gente. Tem a regatinha, que eu peguei tamanho P, a regatinha amarelo-manteiga. Olha que linda! E o cardigan. Aí dá pra vocês usarem o cardigan fechado, o cardigan aberto, ele jogadinho no ombro. Olha que coisa, gente, a Mindset. Ela tá sempre, assim, na frente das tendências, sabe? Por isso que eu falo tanto dessa marca e mostro tanto pra vocês, porque realmente ela é perfeita. Olha que coisa linda! Eu tô ansiosa pra usar esses dias, aproveitar que tá friozinho, pra conseguir usar um cardigan. Agora, de roupa, acabou. Vamos só pra acessórios. Minhas duas últimas aquisições de bolsa. Foi essa bolsa da Marrom, da Mindset. Eu já usei, tanto que ela tá até com coisa dentro. Gente, olha que bolsa perfeita! É que eu falo pra vocês, a Mindset é diferenciada. Essa bolsa tá super em alta, é uma bolsa grande, tem muita informação de moda, sabe? Nos lookinhos fica perfeita. Eu amo essa bolsa. E da Riachuelo, que foi essa daqui. Eu tenho uma bolsa praticamente igual, só que, assim, a minha tá judiada, porque eu uso sempre pra viajar. Então ela já tá, assim, nos últimos dias de vida. Por isso que eu fui lá, aproveitei e peguei essa bolsa maravilhosa aqui, da Riachuelo. Ela é linda, eu vou deixar o link dela também pra vocês. Agora, acessórios pra gente acabar. Sapatos foram dois últimos. Dois mules da Arezzo. Primeiro, nesse amarelo manteiga. Lindíssimo. Eu já usei uma vez, pra tirar foto. Eu tô adorando essa cor. E como ela fica bem discretinha, sabe? Pensei até em usar com aquele cardigan. Vai ficar muito lindo. Eu tô amando. O mule tá super em alta, tá, gente? Uma ótima aquisição pra você. Porque é um sapato super confortável, coringa. Dá pra usar no verão. Não passa calor. Fica arrumada, sabe? E o outro foi esse nudezinho. Também da Arezzo. Também já usei um dia. Já tá assim. Eu usei uma vez. Olha que lindo esse mule. Ele é nude, super confortável. Ai, eu tô viciada em mule. Já tem um preto, um beige e o amarelo manteiga. Ai, amei. Perfeito. De acessórios. Temos piuca. Recebi uma caixinha bem recheada deles. Eu amo a piuca, gente. Os acessórios de lá são sensacionais. E aí eu recebi esse brinco que eu tava com ele hoje. Tirei só pra mostrar pra vocês. Que eu recebi ele ontem. É um brinco de croissant. Perfeito. A gente tem cupom na piuca. Pergi o Vargas 10. Dá 10% de qualquer compra através do meu link. Vou deixar meu link pra vocês. Um lacinho preto. Eu queria muito um lacinho menor que os meus são muito grandes, sabe? O mais discreto. Aí peguei esse. E dois braceletes. Tá super em alta, sabe? Usar bracelete assim. Eu amo. Em cima das mangas. Mangas de blazer, de camisa. Eu peguei dois pra deixar um do lado. Outro do outro. Olha como eleva o look, gente. Eu amo isso aqui. Sério, a piuca, todas as peças deles são ifoalergênicas, sabe? Folhadas a ouro. Então, assim, realmente são peças de muita qualidade. Vou deixar o link pra vocês. E por último, que é algo que eu não trago muito por aqui, que são livros, mas eu adoro. Confesso que eu tenho minhas fases, mas que estão mais em auge e outras não, sabe? Não sei se vocês são assim, mas normalmente quem é leitor passa por ressaca literária. E eu passei por algumas na minha vida. Já lei muito, 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 muito. Aí eu fiquei um tempo sem ler. Voltei e leio muito, paro, enfim. Estou sempre nessa. Eu acho que é normal. Você cansa um pouco. E assim, eu passei um momento muito difícil ano passado. Quem me acompanha principalmente no Instagram, sabe? É uma coisa que eu não costumo ficar falando por aqui no YouTube. Mas minha mãe faleceu. Foi um ano muito difícil pra mim. Um começo desse ano foi um ano muito difícil pra mim. Mas ao mesmo tempo, eu ressignifiquei muita coisa na vida, sabe? Com relação a excesso de trabalho, com relação a não cuidar da minha saúde, que eram coisas que eu negligenciava muito. Eu acho que trabalho é muito importante. Você cuidar da sua carreira é muito importante. Mas você ter saúde, você cuidar da sua saúde, você estar com a sua família, você desfrutar também do seu trabalho, como viagem, um restaurante, é importante. eu meio que priorizei essas coisas, né? Depois disso, principalmente agora, essa metade do ano, eu voltei a ficar muito reflexiva. E uma das coisas que eu tenho e que eu lido muito, não sei se quem se identifica aqui, é a negatividade. Eu sou uma pessoa muito negativa, já fui mais. E eu sempre escrevo muito as minhas cartas pro universo. Com a forma que eu consiga conquistar muita coisa, com muita fé em Deus, com muita crença de que daria certo em acreditar em mim. Mas às vezes eu volto com esses meus pensamentos mais negativos. E eu estava novamente nessa fase, em algo que eu não quero viver de novo. Então, eu comprei um livro que sempre me ajuda muito. Eu já li... Na verdade, eu nunca li 100%. Eu já quase li 100% duas vezes. E eu comprei novamente. Eu gosto sempre de estar tendo esse insight, lembrar a importância de você pensar positivo, de você ser grato a Deus pelas suas coisas. Porque as coisas sempre voltam, sabe, gente? Voltam bem melhores, voltam em dobro. E esse daqui, porque eu sou uma pessoa muito procrastinadora. Ao mesmo tempo que eu quero fazer tudo do meu trabalho, outras coisas eu procrastino. Então, esse livro, A Montanha É Você. Eu vi a Doris Balmer indicando no vlog dela. Eu adoro a Doris. Eu vejo todos os vlogs. E ela disse que esse livro é muito bom. Deu muitos insights pra pessoas procrastinadoras. E aí, que se auto-sabotam, sabe? Enfim. E aí, eu quis comprar. Que eu vou incluir aí na minha rotina da manhã. e falei umas 3, 4 páginas todo dia, porque são livros bem curtinhos. E é isso. Obrigada por terem assistido até o fim. Como eu falei, vou deixar o link de todas as peças dos meus cupons ativos no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Quem assistiu até o final, escreve positividade pra poder ver que você assistiu o que você viu aí na minha nova fase. Tentando, né? Ser uma pessoa mais positiva. É isso. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho